E aí Aqui no estádio Morenão, a gente já já pode observar, pode escutar aí a batucada da torcida do azulão. Olha o lançamento do comando pro Caxito, ele não conseguiu domínio, a bola quicou do gramado, vem de novo faz a inversão lá na esquerda, é o Iguatu tentando chegar ainda ele tentou chute pro gol, a bola desvia da marcação e sai descendo aqui pela direita, esse é o Caxito o Lalim já se infiltrou lado direito do ataque, olha o cruzamento meia altura, foi fechado já chega a evaporar o goleiro Bruno Guimarães fez a defesa, mas o Iguatu insiste, sempre pelo lado direito é o Caxito, cruzou, fechado foi parar nos braços do goleirão Bruno Guimarães começa a jogada, a equipe do Iguatu com o Júlio, Júlio pra Caxito passa e põe a elevação no comando quem sabe agora a bola desviou na marcação e vai sair tranquila a bola na esquerda, Max Oliveira levantamento meia altura, chegou a marcação tirou dali, insiste a equipe do Iguatu é com o Pedrinho, aprumou bateu, FCF olha, daqui a pouco você fala que lá vem o Iguatu de novo é o Caxito levou pra linha de fundo, achou espaço pro cruzamento, olha o desvio de cabeça chegou antes ali do Araçoiaba do Sertão e Cearense é o Pedrinho na cobrança olha o levantamento feito vamos ver quem sobe o desvio de cabeça não pegou em cheio na bola do Sertão e Cearense é o Pedrinho na cobrança olha o levantamento feito vamos ver quem sobe o desvio de cabeça não pegou em cheio na bola e claro, treinando muito bem essa equipe do Iguatu equipe do Iguatu que do interior do estado é o que mais se destaca no cenário nacional atualmente olha o Iguatu chegando o levantamento na boca do Góbal vai sobrando o Araçoiaba no chute cruzado gol é o Araçoiaba olha a investida do Max aqui pelo lado esquerdo o Iguatu chega novamente levantamento na segunda trave olha o voleio do Gachim parou na frente da marcação ainda se insiste cruzamento fechado nas mãos do goleiro Bruno Guimarães olha o lançamento aqui pro Lalim olhou pra área levantamento meia altura chegou na marcação a zaga tricolou tirou dali mais tricolou pode fazer de falta na marca de 40 minutos Riquelme na bola aprumou bateu em cima da barreira olha o rebote nossa estranho ali o Jailson e o toque de cabeça saiu ali o goleiro Bruno Guimarães a cabeçada não foi tão forte assim o Bruno Guimarães desce com o Talisson Silva olha o Cachito pedindo aqui do outro lado o lançamento vai ser pra ele a bola foi muito comprida e se perde pela linha de fundo o tiro de meta para o ruim e acabou acontecendo perdeu no campo olha o Fortaleza apertando na marcação descendo no contra-ataque olha o chute do tudo o Brian tenta agora descer por dentro o time tricolou inversão para o Gustavo olha o time do Fortaleza fez um corte atenção aprumou para e aprumou para a perna esquerda escorregou na hora do chute e mais uma desceu por ali pediu a falta o Araçoiaba olha o Fortaleza tentando chegar esse é o Amorim tentou chute para o gol no cedo olha o lançamento para o Cachito lá na ponta direita Glein Geylson vai a caça cruzamento feito no desvio de cabeça de maneira faltosa falta já cobrada olha o Fortaleza de novo cruzamento na área chegou um corte de cabeça balão subiu desceu sai um goleiro de soco tirou dali no gol de empate da equipe da equipe leonina na marca de quinze minutos lançamento na boca do gol vamos ver quem sobe o desvio de cabeça da zaga lançamento para dentro da área chegou a marcação ainda assim insiste o azulão olha o chute para o gol FCFTV é assunto nosso e vai mexer tanto o Fortaleza Mário de Oliveira como vai mexer a falta perigosíssima em busca do segundo gol o time do Iguatu cobrança direta a bola que ficou no gramado e saiu nas mãos do goleiro Bruno chegando a tensão parou na frente da marcação olha o Lali na ultrapassagem passa e põe a elevação dentro da área o Lali tentou um chute a bola desviou na marcação olha o chute no canto gol gol tentou a velocidade do carrinho chegou a marcação em sexta a equipe da casa olha o chute de longe do Tademson Silva bola foi no centro da meta o Bruno Guimarães o do projeto atletas do futuro ou seja mais uma cria lá naquele grande projeto social tem falta o Fortaleza vai tentando diminuir o time tricolou levantamento na área luz de Gil de Cabeça gol siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram acesse twitter.com barra FC futebol e instagram.com barra FC oficial inscreva-se curta a nossa página facebook.com barra FC futebol e aí e aí e aí O que é isso?